Vamos começar então com o nosso refogado! A gente começa com o refogado, depois passa para o cremoso, pastoso, para terminar com o aerado em seguida e finalmente mandar para o forno, né? Então, manteiga. Para a nossa manteiga não queimar, já ponho aqui junto rapidamente a cebola e a cenoura. Estão vendo que laranjadinha que está a nossa cenoura? Ó, ela é ralada no mais fininho, no ralo mais fino. E eu coloquei algumas gotas de limão nela, para não oxidar. Então ela fica bem bonitinha, bem laranja e bem fininha. E é isso aqui, nós vamos dar uma refogada. Preciso pôr sal, lógico, pimenta. Começou a murchar, ó. Então a gente já vem e põe a farinha. Mexe rapidamente a farinha. Então a gente já tem, ó, a farinha bem dissolvida aí, com a cebola, a cenoura e a manteiga. A gente vem e põe o leite. E aí com o fogo bem baixinho, vou abaixar, super abaixar o fogo. Vou pôr as gemas dos ovos que eu separei das claras. Mexe rapidamente. E já estamos formando aqui o nosso creme. Vai ter que ficar um creme bem espesso. Vou cozinhar ele aqui por uns 3 minutos. Se você quer baixar a receita completa com todos os detalhes e ingredientes, é só você entrar nesse link aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem uma pasta de cenoura. A moda antiga, hein? Ó, esse aqui era o batedor pra fazer clara em neve. E aí, vamos lá então. Tá aqui, ó. E aí, trabalhando com muita paciência, ó, apoiado no pano pra não ficar aquela barulheira, né? E mais fácil pra bater. E não é que o negócio aqui vai até bem rápido mesmo, ó. Vamos lá então, até ficar uma neve em ponto bem firme. Ó, que ponto legal nós estamos aqui, ó. Vou pôr só umas gotinhas de limão agora. E vamos lá, mais um pouquinho. Ó, isso é que é uma neve em neve mesmo, hein? Passar pra cá. Forno, trincando, hein? Ó, forno muito quente. Suflê exige forno quente. Isso aqui você mexe com delicadeza. Ó, sem desmanchar demais. A clara que está mais firme por causa das gotinhas de limão que a gente colocou. Já podemos pôr o queijo nessa mistura final. E cebolete. Cebolinha bem batidinha. Estão vendo, ó, o que que eu consegui aqui, ó? A nossa massa cresceu, aerou. Agora, ramecã, eu gosto, por causa do suflê, porque ele queima e pega na parede aqui. Porque o forno é trincando. Eu passo manteiga e coloco um pouco de farinha pra amenizar isso. E vamos lá agora. Colocar aqui. Normalmente o ramecã tem um risquinho em cima, que é a altura ideal pra fazer suflê. Você segue essa barquinha aqui, fica tudo certo. Dá uma batidinha. E agora vamos lá pro forno trincando de quente, hein? Tá aí então, o nosso suflê de cenoura. Todo suflê a gente tira e já dá uma murchadinha. Esse aqui a gente tirou, pega um pouco do ar-condicionado aqui e tal, ele já dá uma murchadinha. Mas de qualquer forma, essa consistência que a gente fez, ele cria uma boa resistência, tá? Dá tempo de você levar à mesa e ele continuar bacana, tá? Um prato barato e de excelente apresentação pra qualquer ocasião. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui no Lembranças com Água na Boca. Um prato barato e de excelente apresentação pra ser muito mais feliz aqui no Lembranças com Água na Boca.